Ah, chega-te a mim, maruxa, chega-te bem, moraninha, chega-te bem, moraninha. Quero-me casar contigo, serás minha molheirinha, serás minha molheirinha. Adeus estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, nenhuma.